Os governadores-gerais da Ordem, ou seja, o Governo-Geral da Ordem e os ministros e vigários provinciais de toda a Ibéria vêm pela primeira vez na história, isto é para mim até emocionante, a este lugar recordar os dois frades que São Francisco mandou a Portugal em 1216-1217. Era Frei Gualtere e Frei Zacarias. Eles mesmos escolheram este lugar para construir o primeiro Irmitério. E aqui adquiriram a simpatia da Igreja, hoje aqui também representada pelo nosso acipreste de Guimarães, e do povo, do povo que os seguiu, que constituiu a sua Ordem Terceira, aqui representada pelo seu ministro e outros irmãos, bem como pelas autoridades. Vocês, Presidente e querido amigo, bem como outras autoridades, estamos aqui reunidos para uma só voz, evocarmos na grande cidade da história, aquilo que foi e é uma presença de Evangelho, chamada presença de Francisco de Assis. Com Francisco de Assis, em louvor e glória, de Frei Gualtere e de Frei Zacarias, vamos cantar os louvores do Senhor. É um ato simples, mas para nós, um ato profundo, um ato de grande sentido histórico e até franciscano. Cantamos o louvor. Aplausos 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 Gentes todas Aplaudi batendo palmas, aclamei a Deus com voz de alegria, porque o Senhor é excelso, é terrível, é o grande Rei da Terra inteira. Aplausos 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 e tudo o que ele encerra exultem os campos e quando neles há Laudate Domnes Gentes Laudate Dominum Laudate Omnes Gentes Laudate Dominum Cantai um cântico novo Cantai ao Senhor Gente da toda a terra Porque o Senhor é grande Imensamente digno de louvor É mais de temer do que todos os deuses Laudate Omnes Gentes Laudate Dominum Laudate Omnes Gentes Laudate Laudate Dominum Que perante ele trema toda a terra Dizem às nações que é o Senhor quem reina Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Laudate Laudate Omnes Gentes Laudate Dominum Laudate Omnes Gentes Laudate Dominum Todos Deus Deus Omnipotente Eterno Justo E misericordioso Procedemos a nós, miseráveis, porque nos convidamos a perceberes que te queres e sempre queramos que te abrazes, para que interiormente purificados, interiormente eliminados, e abraçados pelo fogo e os Espíritos Santo, Que possamos servir o espaço do teu pedido, o nosso Senhor Jesus Cristo, que me lembra-nos somente da tua graça chegar até ti, ó, ó, óxido, que em divindade prefeita e em sinos e humanidade, Vidas e Reinas, tenhas-nos a glória, ó Deus o Implomente, por todos os séculos dos séculos. Amém Ó Senhor, que abençal a ti a vaga. Amém. Senhor, que mostre a sua paz e tenha misericórdia. Amém. Senhor, volte para ti, e o seu rosto dê-te a paz. Amém. Senhor, que abençal a ti, e o Espírito Santo. Amém. Honra e glória a Frei Zacarias e a São Gualtere. Ao nosso ministro Jardim, um agradecimento e um grande aplauso. Bem-vindos a todos. Primeiro ministro Jardim, o senhor Mouto, nesta manhã, um aplauso. E à igreja que nos acolhe, na pessoa do nosso acirpreste, que foram descansados desde o princípio, sempre estiveram bem ligados à igreja de Roma e à igreja que nos acolhe. Muito obrigado. E aqui, o senhor, como sempre, vai dar o palmo de todos. O senhor, como sempre, vai dar o palmo de todos. Muito obrigado. Muito obrigado. O senhor, como sempre, vai dar o palmo de todos. Não está de estar, rapazes, amor. Não está de estar. Tinha sido roubado. Tinha sido desviado. Agora, agora, está lá. Está a bater. Não, esta imagem esteve uns anos de grande ensino, e por passar uns anos... É a Fonte Santa? Eu não fazia ideia disto, está a ver? Aqui é que nasceu a Ordem Franciscana em Portugal, digamos assim. É, pois é que tinha sido em Coimbra. Em Coimbra, o Santo António vinha os Santos Martins de Marrocos, não é? Mas, quando os Santos Martins de Marrocos vieram lá com Portugal, já estava cá a São Gualtere. Mas o Gualtere estava onde? Eles estavam em Coimbra, estavam aqui. Estavam aqui. Foi a rainha da Norraca que os aceitou.